Por toda a minha vida Ó Senhor, Te louvarei Pois meu fôlego é a Tua vir E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o meu Que me tira desta pão Que me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos meses Mas Tua voz me agalmou Tu dá ordem às estrelas E ao mar os Teus limites Eu me sinto tão seguro No Teu colo, ó Altíssimo Não há terror Me importa Que se feche em diante Da Sua voz Não há doença Que se feche em diante Que se feche em diante De nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois Sua palavra É pura Escudo para os que nem crer E nós cremos em Ti, Jesus Não há barreira Não há barreira, Jesus Para Ti Nada é impossível Para Jesus, querido Aleluia Digais Eso No 嚯 Não há barreira, Jesus E se feche em diante Da Sua voz É pura Não há doença Em culpa O fete Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois a palavra é pura Escudo para os que nele creem Para os que nele creem Aplauda Jesus nesta noite, querido. Amém.